Vamos aprender a fazer um delicioso bolo de banana, gente. Esse bolo é uma delícia. Não vai glúten, tá, gente? É um bolo sinactose, um bolo muito fofinho e super saudável. Então vamos lá. Numa frigideira, né, vamos adicionar uma xícara de açúcar, tá, gente? Eu adicionei aqui meio, meio. Então, uma xícara de açúcar. Vamos deixar derreter. Lembrando que eu uso sempre o açúcar demerara pra fazer essa delícia. Mas aí fica a gosto de vocês. Derretendo o açúcar, né, vamos adicionar três bananas, tá bom? Três bananas. Então, né, vamos deixar essa banana incorporar aqui com o açúcar, certo? Desse jeitinho que vocês estão vendo aqui. Quero convidar vocês a já deixar aí seu super like, deixar sua curtida. Pra outras pessoas conhecerem também aqui a nossa receita, conhecer nosso canal. Eu adicionei um pouquinho de água, tá, gente? Só um pouquinho. Você vai dar uma misturada. E olha só, gente, que delícia. Fazendo isso, gente, né, vamos deixar aqui bonitinho. Desligando o fogo, tá, gente? Já tá no ponto. Aí, né, vamos adicionar dois ovos. Uma xícara de leite. Aí pode ser o leite de sua preferência, tá, gente? Sem lactose. Uma colher de sopa de manteiga. Meia xícara de polvilho doce ou azido. Meia xícara de farinha de trigo. Não, farinha de trigo não, gente. Farinha de aveia. Meia xícara de farinha de arroz. Duas colheres de sopa de açúcar demerara. E adicionei um pacotinho de coco ralado. Só que eu adicionei só a metade. Tem 50 gramas. Aí eu adicionei só a metade. Vamos misturar bem. A gente misture legal. E aí nós vamos já adicionar uma colher de sopa de fermento para bolo. Uma colher somente. E vamos misturar. Essa massa, ela fica muito fofinha. Porque como ela não vai farinha de trigo, é tradicional. Mas a gente utilizando aqui esses três. A farinha de arroz. A farinha de aveia. E utilizando o polvilho tanto doce como salgado. Tanto doce como salgado. Como doce como azido, gente. Ai, meu Deus. E aí a gente consegue deixar a massa bem fofinha. Vamos deixar aqui de 30 a 40 minutos. No fogo assim, baixinho, tá gente. Uma grelha em cima da outra. Passando esse tempo. De 30 a 40 minutinhos. Você vem com a faca. Se tiver limpinha a faca, o seu bolo já está assado. Que delícia. Agora nós vamos desenformar. Tem que desenformar, gente. Ele ainda quente. Por quê? Por conta do caramelo esfriar, a gente vai ter que passar de novo lá no fogo até ele soltar. E olha só, gente. O resultado desse nosso bolo de banana. Fica uma delícia. Não tem pra ninguém. Fica muito bom mesmo. Gente, já deixa o seu like. Já deixa a sua curtida. Vamos tirar um pedaço pra vocês verem como ele ficou bem fofinho também. A nossa massa. Ficou uma massa bem fofinha. Então essa foi a nossa receita. Nosso bolo de banana na frigideira. Eu espero que tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu e tchau, tchau.